A prova vinte-oitinha foi realizada pela vigésima primeira vez em Apucarana. Atletas mirins disputaram em cinco categorias diferentes e trouxeram mais alegria para as ruas centrais da cidade. A cada largada, a emoção tomava conta da Praça Rui Barbosa, já que os pais e professores não escondiam de ninguém a torcida pelos pequeninos. A atleta de Apucarana, Madeline Gomes, disputou na categoria sub-15 e antes da prova, estava bastante confiante. Essa vai ser a quarta vez que eu vou correr na prova vinte e oito em Apucarana. Dessa aqui, tem que pegar firme, pega a categoria maior, né? Muita gente também para competir e estamos firmes. Agora vai ser a largada da categoria sub-15 e da vinte e oitinha, uma das categorias pegadas também na competição. E a Madeline, que nós conversamos agora há pouco, está aqui, ó. Sub-15, um quilômetro e meio para eles. Eles começam a se preparar. Um quilômetro é o percurso. Esses são os atletas do futuro, que estão buscando o seu destaque na prova, que tem a sua vigésima primeira edição esse ano, aqui em Apucarana. Começa vinte e oitinha, sub-15. Temos adolescentes percorrendo as ruas centrais da cidade de Apucarana. E aí, cansou bastante? Cansei. Sub-17. Muito. É. Estou vendo que você já está se hidratando aqui, comendo uma fruta. É, repõe energia. É um quilômetro e meio, mas é muito disputado, né? Sim, porque você tem que usar velocidade, resistência, é muita coisa no mesmo tempo. Legal. Está levando a medalha no peito agora aqui. Estou. Mais uma para a coleção agora. Parabéns, viu? Obrigada. A Madeleine foi a primeira colocada entre todas as atletas de Apucarana e foi premiada, inclusive. Entre os futuros atletas, teve até quem correu em família. E nós estamos com a galerinha aqui, que disputou a vinte e oitinha, que é o pessoal dos tucanos lá de Rolândia. Olha que molecada bonita que está aqui, ó. E olha que curioso. Esses quatro aqui são quadrigêmeos. Você tirou o primeiro lugar, cara, é isso? Sim. Como que é o seu nome? André. André? Sofia. Sofia? Letícia. Rafaela. Rafaela. Parabéns para vocês, tá bom? Sim. Vocês vieram da cidade de Rolândia, é isso, né? Sim. Foi fácil ou não? Foi difícil? Foi fácil. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas para ele é fácil, ele tirou o primeiro lugar, né? Sim. E aqui tem um campeão também, aqui, ó. Foi o terceiro lugar, é isso? Como que é o seu nome? Antônio. Antônio. Parabéns para vocês, tá bom? Parabéns, viu? Nesse mesmo grupo de Rolândia, eu trabalho para o Antônio, o pequenininho, conseguir comprovar que foi o terceiro colocado. A mãe do menino teve que mostrar um vídeo gravado pela família para provar para a organização que a contagem do chip da prova não estava funcionando da forma correta. É um trabalho, mas a mãe estando perto, ninguém tira de filho. Mas por que o senhor estava gritando ali? Eu vi a senhora brava ali. O que aconteceu? Porque ele chegou em terceiro, mas a cronometragem eletrônica disse que quarto. Então nós tivemos que ir lá mostrar que ele tinha chegado em terceiro mostrando o vídeo. Ah, a senhora filmou? Sim. E provou então que ele chegou? Provamos que ele chegou em terceiro, né Antônio? Mas tinha no chip lá que deu errado então? O chip dava diferença de milésimos. Como a pessoa do chip não vê a chegada, ela só é o chip que marca, ele não tinha certeza. E aí ia provar. O olho da mãe foi mais apurado que o chip. Com certeza. Chip nenhum vai tirar o título do filho da senhora, né? Campeão, o que é isso? Tá certo. Parabéns, a senhora mostrou o vídeo pra eles lá. Mostramos. Tá tudo certo agora. Tudo certo. Mas deu trabalho. Deu sim. Tá bom, valeu. Valeu meninada, um abraço pra vocês, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.